Oi galerinha, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou professora do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de natação. Olá pessoal, eu sou a professora Brenda, também faço parte do projeto Mundo Novo Paraíso e também dou aula de natação. Galera, a gente está morrendo de saudade de vocês, tá? A gente não vê a hora de tudo voltar ao normal. E a atividade que a gente está propondo hoje para vocês é uma atividade que a gente costuma fazer dentro da piscina, com os nossos pequenos, com os médicos, com todos, né? Na verdade, é uma atividade para desenvolver o conhecimento dentro da piscina, tá? Como a gente não vai ter a piscina, então a gente vai desenvolver ele aqui fora da água mesmo, que você pode estar fazendo em casa. Essa atividade, ela é conhecida como cabra cega, só que dentro da piscina a gente dá o nome de Marco Polo, tá? Então a gente vai explicar como que funciona. É assim, uma criança vai tapar o olho, tá? E essa vai seguir as instruções que forem dadas. Qual que é a instrução? A pessoa com o olho tapado, ela vai ter que identificar aonde está todas as pessoas, como que vai funcionar. Então vai estar todo mundo correndo, isso dentro da piscina, mas não vai ter a piscina. Então, se você vai correr no seu meio aí, você vai correr e ela vai contar até 10. Contou até 10? Pode contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou! Todo mundo vai ficar parado aonde estiver. Parou? A gente vai começar a dar o comando para ela seguir a brincadeira. Então vai funcionar o seguinte, ela vai dizer uma palavrinha e a gente vai responder. Conforme a gente for respondendo, ela vai seguir a gente pelo som e tentar localizar onde está alguma pessoa. Como por exemplo, vamos lá, tia Jennifer. Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Pegou! Isso! Aí no caso, ela tem que identificar todo mundo que está aqui nesse local, tá? Essa brincadeira serve para poder conhecer a piscina, para as crianças perderem o medo dentro da água, tá bom? Mas aqui para a gente funcionou como uma brincadeira, um jogo alternativo para você fazer aí na sua casa, tá? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!